Senhoras e senhores, que luta fizeram Kamaru Usman e Kobe Covington? Cinco rounds de pressão, nervos à flor da pele, intensidade, ritmo alto, coisa que só atletas de elite, os dois melhores meio-médios do mundo, colidindo, podem proporcionar. E se a performance do campeão foi impressionante, conseguiu o nocaute já da metade para o final do quinto round. Também impressiona demais o nível de dificuldade que cobrou o desafiante, ainda mais contra um Usman que estava atropelando todo mundo nessa divisão. A situação era tão dramática que entrando no quinto round, pra mim a pontuação era 2x2, marquei os dois primeiros rounds Covington, e o terceiro e o quarto Usman. E pra adicionar ainda mais dramaticidade, no intervalo do terceiro pro quarto round, Covington informou o seu córner que estava com a mandíbula quebrada. Detalhe, até o terceiro minuto do quinto round, Covington estava levando a melhor, estava com uma mão no cinturão linear, até a blitz final do Camaro Usman, que aplicou dois knockdowns nele e encerrou completamente a luta. O negócio foi tão parelho, tão difícil, que na entrevista pós-luta, o Camaro Usman, depois de todas as barbaridades que Covington disse, depois de meses e anos e anos de trash talking, provocações, xingamentos, não conseguiu pisotear, sambar em cima do cara, né? Disse que foi uma vitória pro Brasil, pra todo mundo que não gosta do Kobe Covington, mas teve que tirar o chapéu, disse, é, realmente, o cara é muito duro. No final das contas, Usman lançou 360 golpes e aterrissou 175. Covington lançou 393 golpes e aterrissou 145. E essa diferença entre eles é praticamente todo o ground and pound final ali do Camaro Usman pra encerrar a fatura. Mas vamos analisar como foi a luta. Em primeiro lugar, rolou aquela velha máxima, né? De dois wrestlers de grossíssimo calibre e pedigree, se anulando na luta agarrada, fazendo uma luta de kickboxing. Nenhum, nem outro, tentou queda alguma. Em primeiro lugar, pela ótica do campeão, me chamou a atenção como ele respeitou o wrestling do Kobe Covington, né? Kobe Covington é um wrestler all-american, mas o Tyron Woodley também era. E ele partiu pro double leg e botou o Woodley pra baixo várias vezes. Ele sequer tentou mudar de nível. No máximo, fez fintas. E o respeito aí não é só pelo wrestling do rival, é também pelo gás. Como eu disse na prévia, Camaro Usman é um cara com mais carcaça, mais massa muscular. Isso cobra oxigênio e pode trazer fadiga. Então, se ele entra desde o começo pra fazer hidrosometria, fazer força, no finalzinho poderia faltar a ele e talvez não ao Kobe Covington. Então, ele preferiu não rolar os dados e fez uma luta toda em pé. Na trocação, nenhuma novidade. Como eu disse na prévia, Camaro Usman um pouco mais contundente, Kobe Covington um pouco mais rápido e com volume de golpes um pouco superior. Ah, Renato, mas o Kobe tava levando a melhor nas trocas em pé até o terceiro round, quando ele disse que quebrou a mandíbula. Sim, mas a mandíbula dele não quebrou sozinha, né? Foi o Camaro Usman, mérito do campeão. É óbvio que só um vence, mas foram atuações monstruosas de ambos. Essa é uma daquelas raras lutas que os dois saem maiores do que entraram, na minha opinião. Por um lado, o campeão foi frio, maduro, tático, calculista. Esperou a hora certa pra investir. Não entrou em pânico, estando atrás no placar, ainda mais contra um adversário com tanta carga, que jogou tanta carga emocional em cima dele. Por outro lado, o Kobe, então, lutar 15 minutos com a mandíbula fraturada e levar até as últimas consequências, perder ali só no finalzinho. Você pode odiar o ser humano, a pessoa, mas não tem como não dar o braço a torcer ao lutador. Vi muita gente dizendo, ah, mas foi uma luta amadora de kickboxing, o Jorge Majidal, por exemplo, é mais técnico em pé. Sim, mas aí entraria o wrestling de elite de ambos. Acho, inclusive, que se eles mantiverem esse nível de atuação, eles invariavelmente vão se reencontrar num futuro. Agora, o Usman vai pegar o próximo desafiante, que seria o Jorge Majidal. E se o Jorge Majidal tiver outro compromisso, por exemplo, esperar o resultado de Konome Grego versus Donald Cerrone, fazer a luta de boxe com o Floyd Mayweather, ele deve fazer a revanche com o Leon Edwards. Eles já se encontraram no começo da caminhada, o Usman venceu, mas essa semana ele deu uma entrevista dizendo que de todos os adversários até hoje, tirando o Kobe Covington, claro, o Leon Edwards havia sido o mais difícil. Enquanto ao Kobe, vamos ver o que a cabeça dele produz, porque ele foi meio que para um tudo ou nada emocional. Falou tanta coisa, provocou tanto, que vamos ver como ele computa essa derrota. Ele saiu, não quis dar entrevista, saiu correndo do octógono, tirou as luvas, jogou, não concordou com a interrupção do árbitro. Tem gente que é tão competitiva, mas tão competitiva, que não processa bem derrota, entra numa espiral negativa e nunca se sabe. Se ele se recuperar bem pelo barulho que ele faz, mesmo sendo negativo, ele não vai estar muito longe ali das cabeças. E agora a verdade é a seguinte, na ponta do papel, o Usman vai ser um campeão muito difícil de ser vencido. O Kobe Covington era o cara para rivalizar com ele, porque o Leon Edwards e o Jorge Mazidal não têm o wrestling para pará-lo. E como ele disse na entrevista pós-luta, ele ainda é um adolescente do MMA, ele está amadurecendo e não tem tanto tempo de trocação, por exemplo. Então ele tem margem para crescimento, pode ser que nos próximos anos ele só cresça e fique cada vez mais duro, mais difícil de ser batido. Mas claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos. O que vocês, como vocês leram essa lutaça? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal, não percam as minhas outras resenhas do UFC 245, vão aparecer aqui nos links para vocês clicarem aqui do lado. Fechado? Muito obrigado pela companhia de sempre, um grande abraço e até a próxima. Obrigado. Obrigado. Obrigado.